Grande polémica sobre Murato. Olá, adeptos do Benfica. Estou aqui para compartilhar mais novidades sobre o clube. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. As redes sociais não são estranhas a manifestações intensas de emoções e opiniões. Mas a última publicação da namorada de Murato desencadeou um turbilhão de reações. O jovem central brasileiro encontrou-se no banco de suplentes novamente, tanto no jogo contra o UFC Porto na Supertaça, como no duelo frente ao Boa Vista, e a sua parceira não hesitou em expressar o desagrado. Numa mensagem direta e carregada de desilusão, Maria Leonor Pereira escreveu Que palhaçada mais uma vez. O Murato merece jogar, fez uma pré-época exemplar e é assim que recompensam o trabalho e esforço do jogador. O seu desabafo foi acompanhado por um limógi triste, que espelha o seu sentimento perante a situação. O impacto desta declaração nas redes sociais não passou despercebido. As palavras da namorada de Murato geraram discussões entre os adeptos, com muitos a partilhar a sua opinião sobre a decisão do treinador e o desempenho do jovem jogador. Queremos saber a tua opinião, adepto benfiquista. Achas que Murato merecia um lugar no 11 titular? Deixa-nos o teu comentário e não percas as atualizações, pois estaremos atentos a todos os desenvolvimentos desta história em constante evolução. Para te manteres informado, subscreva o nosso canal e ativa as notificações.